Boa noite! Obrigado por terem vindo e quero deixar aqui, desde já, os agradecimentos em nome de Joaquim Ribeiro, especialmente, porque esta noite é bastante especial para ele, onde cada um de nós, especialmente os presentes e aqueles que, embora ausentes, também adquiriram o seu bilhete e quiseram participar de uma forma generosa neste evento, ficam desde já também aqui os nossos agradecimentos por esse facto. E para o Joaquim que esta noite seja recordada ao longo da sua existência e que fique na memória de cada um de nós, porque é com esse fim que nós até que estamos presentes. Cabe-me agora interpretar dois temas, eu vou procurar interpretar o tema, eu não falei com os depredadores, eles vão ter que se desenrascar, porque, de facto, o Joaquim Ribeiro, como ele diz, auto-intitula-se de Varelo, eu aceito perfeitamente e sei que ele tem orgulho nisso. E meus caros amigos, com todo o carinho, Toda a minha consideração é para ti. Eu, no Chão, Quero assistir um olho no mar, Com o movimento de cheiro Remando contra a vela E no duro morro a vir já Não deixa de olhar à frente É vida tal como é Gente que come pele curtida Queimada de sol e sal No rigor dos temporei Vidas lutando com a vida Longe desse ventagal De lutas que treinado cai Eu nasci ao fim do vento Em fragas e areiais Sobrando em velas de conta Aprendi o corpo ao alento Entre moços e arraio O alvo aberto da sonda Gente para quem no norte É um pão de cada dia E diz só o que é preciso No pão nasce sem morte Claro que quando se alia Quase nunca puderás aviso O alvo aberto da sonda E não dê asam Queimada de sol Quase nunca puderás aviso Entre moços e arraio O alvo aberto da sonda O alvo aberto da sonda E sempre para quem no norte É o pão de cada dia E diz só o que é preciso O meu pão nasce antes em morte O mar quando se alia Quase nunca traz a mim Falar sobre o Joaquim Rebeio É repetir tudo aquilo que aqui já foi dito Apenas quero dizer-lhe que Estou-lhe grato pela sua simplicidade Pela sua amizade E por favor Que em certas situações ele nos presta Divulgando aquilo que nós somos E aqui é prazo-me também dizer uma coisa E quer queiramos quer não Estou a quem correr Pois gostaram Mas são coisas que devem ser ditas nestas alturas Nós Os fadistas Que aqui estão presentes Incluindo eu Não temos aquela máquina Que outros terão Porque senão talvez Estivéssemos mais acima E o Joaquim nesse sentido Ajuda-nos E divulga-nos Portanto É merecido um aplauso Que eu peço para mim Vamos então Gostaria de Convidar-vos a cantarem comigo Estão de acordo? Pode ser? Eu de uma certa forma Como também As minhas reis Parte das minhas reis Estão lá Gosto de uma forma Estão alegrada E qual devem ter respeito Para Lisboa Este É um dos lados Praticamente o único fato Que eu peguei na frente da Lisboa Ou pelo outro lado Vamos relevo Que não vou A doelha em vida Também os locais da Ribeira Que é bom Que anda perdida Sem encontrar companheira O vento sobra nas caixas O sol do Aré E o sol do Aré E o sol do Aré O que se roira Com as vacas É ensaiado Amor Amor Conheces bem Amor Amor Pela proa Música 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 Música